Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje, sexta-feira, 7 de agosto. Muito obrigada pela presença de todos nessa live de hoje. Hoje nós estamos aqui com as nossas convidadas. Quero me apresentar aqui pra mente. Sou Leni Moraes, pra quem já me conhece, assistente social e coordenadora do serviço social. E hoje nós estamos aqui com a parceria do Ijoma com a faculdade Estácio Seama. Aqui estamos hoje com a equipe que vai comandar o projeto, a enfermeira Carol, que é responsável pelo serviço que vai ser ofertado dentro da enfermagem. Nós estamos aqui com a Anny Silva, a doutora de nutrição. E aqui está a equipe que vai comandar esse projeto junto com o Ijoma. Nós já temos essa parceria, né, Carol? Hoje há um desde 2019 e nós estamos retornando, né, Carol? É, isso mesmo, Leni. Primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Ana Carolina Alcântara, sou enfermeira, sou a coordenadora do curso de enfermagem da Estácio Seama. E, primeiramente, a gente veio, né, pra fazer esse anúncio à comunidade do retorno e uma previsão do nosso retorno, das nossas atividades já desenvolvidas desde o ano passado, de 2019, aqui com essa parceria com o Ijoma, com os demais cursos da saúde também, não é somente enfermagem. Nós temos a enfermagem, nutrição, a fisioterapia, que também presta esse serviço à comunidade. Temos essa parceria com os cursos da saúde e Ijoma. E estamos aqui pra estar anunciando a comunidade, né, que nós temos essa previsão para retornar essas atividades, pra dar continuidade ao nosso usuário e à nossa população. Dentro da enfermagem, Leni, nós temos áreas específicas de atendimento à mulher, à criança e ao adulto e idoso no Ijoma, né, dentro das nossas áreas afins, os nossos alunos vêm com os nossos professores pra estar prestando à comunidade a consulta de enfermagem de acordo com as áreas, né, saúde da mulher, criança e adulto e idoso. Carol, mais especificamente aí, pra gente estar entendendo melhor essa nossa parceria com a estácia, quais são as áreas de atendimento à saúde, a enfermagem que serão oferecidas, ofertadas. Aqui dentro do Ijoma, você pode estar falando de cada uma das áreas, como você já falou, da criança, no caso, pediatria, no caso, enfermagem, no caso, nós vamos ter coleta de PCC1 também, dentro disso, você pode estar passando, explicando direitinho cada uma área pra tentar nos assistindo aí, tá acompanhando aí e ficar por dentro da nossa programação. Correto. Então, dentro do nosso atendimento de enfermagem, das áreas que serão ofertadas no Ijoma, para o atendimento, dentro da saúde da mulher, né, o que a gente abrange de atendimento e consulta de enfermagem na saúde da mulher. Nós temos, né, a coleta de preventivo, que é o nosso PCC1, o Ijoma, ele já vem de longa dada com esse, ofertando esse serviço às nossas usuárias, e a gente vai estar também somando com essa atividade já realizada pelo Ijoma, né, que é pelo serviço de enfermagem voluntariado, e conjuntamente com os nossos alunos, né, com os nossos professores. Nós teremos a consulta de pré-natal, que entra nesse ciclo da saúde da mulher, além do pré-natal, nós temos a consulta de pós-parto, que faz o ciclo, né, completo desse acompanhamento pré-natal dessa mulher. Nós temos a consulta de planejamento reprodutivo também, tá, então dentro do conjunto saúde da mulher, nós teremos consulta para a coleta do preventivo do PCC1, consulta de pré-natal, a consulta de pós-parto e planejamento reprodutivo dessa mulher. No atendimento, nessa coleta do preventivo, a gente também já vai estar fazendo o quê? Dando esse atendimento e essa análise do exame físico das mamas dessas mulheres. Então, todas as mulheres que vierem para essa coleta do PCC1, elas também já vai ser ofertado o exame clínico dessas mamas, né, de acordo, claro, com a sua faixa etária de idade, com o seu histórico. Então, a gente vai fazer também essa coleta de dados para ver se essa mulher se enquadra para que haja necessidade já dessa avaliação das mamas, né, avaliação clínica das mamas também. Dentro da pediatria, a gente já tem o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, que a gente chama de poericultura, que é esse acompanhamento de 0 a 2 anos, que a gente vai estar ofertando a essas crianças esse acompanhamento. Dentro do adulto e idoso, a gente vai estar o acompanhamento de quais confundas? Você já deve ter ouvido nos postos de saúde o acompanhamento do hiperdia, que é daquele usuário que já tem uma doença crônica não transmissível, que é hipertensão, diabetes, problema de colesterol, as testagens rápidas, que são ofertados tanto na unidade básica, que nós também estaremos trazendo para o IJOMA esses serviços também. Então, nós teremos também, conjuntamente, para o grupo de hiperdia, para as grávidas, o acompanhamento nutricional, que vai ser o quê? Uma equipe multiprofissional ofertando esse serviço, que também é ofertado na unidade básica de saúde, que a gente está trazendo para o IJOMA esses serviços. Com certeza, é de grande importância, né? Aí o social também vai estar junto todos os dias com essa equipe maravilhosa, que está aqui, contribuindo com esse projeto maravilhoso, que é o Instituto, fazendo esse acompanhamento diariamente dentro das coletas do PCCU. Nós vamos, vocês vão se organizar, que a gente vai ter dias da semana, que nós vamos colocar teste rápido, né? Aí o atendimento vai ser de segunda a sexta. A sexta também, né? Com os acadêmicos, a fisioterapia também vai se enquadrar, assim que retornar, junto com a nutrição. Então, quem estiver aí em casa assistindo, ficar ligado nas nossas programações, que nós estaremos colocando aqui os dias, tudo direitinho, assim que iniciar. Agora, nós vamos conversar com a doutora Anny Silva, que é a doutora de nutrição, que vai estar nos passando essa parceria aí, junto com a Estácio e Joma, e a enfermagem junto, né? Ok, obrigada. Bom dia. Bom dia a todos, me chamo Anny Silva, tá? Eu sou coordenadora do curso de nutrição da Estácio e Seama. E aqui, desde já, eu quero agradecer essa parceria, né? Agradecer mesmo de coração, porque isso nos engrandece, tá? Essa instituição também, né? Engrandece e muito além também os alunos, né? Porque a gente... Sem dizer que favorece a população de hoje em geral, na comunidade, né? Sim, sim. Eu sempre falo para os alunos que é necessário a prática e é necessário esse contato com a comunidade. Então, eu acho disso uma importância, né? Essa parceria. Fiquei muito feliz mesmo, dizer que entre as nossas atividades, a gente vai estar fazendo a avaliação nutricional, tá? Para saber, né? Como é que está a população, se está na obesidade, no peso adequado, né? A partir daí, a gente vai ter as orientações nutricionais, né? E dependendo de cada caso, lógico, a gente também vai estar fazendo cardápios, né? Justamente com as orientações. A gente sabe que o hegeoma, o que mais o público que tem no hegeoma é públicos que... Problemas oncológicos, né? E idosos. Então, a gente já está na expectativa, né? Se preparando, mas isso também não quer dizer que não possa vir crianças, né? Grávidas, porque a nutrição, ela abrange tudo, né? A nutrição, a gente tem desde a avaliação para o adulto, criança, idoso, grávida, tá? Pessoas com problemas crônicos, como a Carol também citou, né? Doenças não transmissíveis, né? Como a diabetes e outras, tá? Então, dizer também que para esses alunos, para a gente, para a Estácio, isso é muito importante. Porque isso vai fazer com que o aluno ali cresça, né? Aprenda. Porque é lógico que a gente passa todo o conteúdo, né? Mas o conteúdo, muitas vezes, ele tem que estar em conjunto com esse contato. Como eu disse para ele, a gente não tem como prever como vai ser um atendimento, né? Lógico que a gente, dentro desses atendimentos, a gente vamos ter preceptores, no caso eu e uma outra professora, para a gente observar. E se caso a gente ver que precisa de algo a mais, lógico, a gente vai estar lá para ajudar e auxiliar, tá? Não vamos deixar alunos sozinhos, a gente sempre vai estar lá fiscalizando, né? E ajudando. Mas isso é uma experiência muito boa, grandiosa para eles. E eu tenho certeza que vai ajudar bastante, né? Nessa formação. Nós, no serviço social, nós estamos aí, de portas abertas, e tendo o primeiro contato com todos que chegam, façam uma triagem para a gente poder marcar uma consulta. E a gente vê a necessidade de muitos pacientes que estão precisando de uma nutrição, de um nutricionista, e no momento a gente não tem, não pode estar ajudando. E sabe que é interessante. E nós estamos no meio de pandemia, assim, dizer que nós não temos as redes públicas, a atenção básica, mas elas não estão oferecendo esses serviços. Chegou muita gente aqui, essa demanda está muito grande, e acredito que vai ser um sucesso essa nossa parceria, que já é, né? Desde 2019, e só vai ter a grande maioria. Como tem a questão da pandemia, é importante dizer que vai ser tudo agendado para não ter essa aglomeração, né? E dizer também que, como você mesmo citou, né? Você vai na assistência social e todo dia é um caso diferente. E a gente tem que colocar sempre em prática e dizer para os alunos que cada caso é um caso. Não é porque aqui, vamos lá, vocês atendem todos os programas com câncer, mas cada caso é um caso, é tudo diferente. Então, é por isso que eu acho que é de muito, é de grande valia, é muito importante mesmo que essa parceria, eu até comentei antes com a Carol, que a gente tem um contato, a gente, graças a Deus, se une muito, somos, assim, coordenadoras que se ajudam, a gente está junto até porque um ajuda o outro, nutrição, enfermagem, estamos juntos e a gente vai estar juntos. se Deus quiser nesse estágio. Então, dizer assim, para a gente, isso ontem mesmo, a gente está muito feliz, né? Por ter conseguido, muito mesmo, porque eles precisam, né? E dizer que a Estácio, ela agradece imensamente a oportunidade. Agradecemos, em nome do presidente Padre Paula, nós que agradecemos também, as portas sempre estarão abertas, vão ser tristeza, a faculdade, né? E aí, só colocando aqui, que quero que as colegas também falem um pouco da fisioterapia, como é que vai ser, né? Tem a coordenadora Paula, que não pode estar no momento. A Paula, ela está viajando. Mas a gente vai trabalhar junto com a fisioterapia, junto, vai voltar. É, foi comunicado à coordenadora Paula Barahuna, né? Que no momento, ela está em viagem, pois ela teve um, assim, o falecimento do pai dela, então, ela está resolvendo algumas pendências, mas a fisioterapia também. Ela vai estar junto, né? Para ajudar, e aí, após isso, ela vai passar o que, na verdade, eles vão estar fazendo para colaborar, né? E ela chegou a conversar comigo que não, ela quer, sim, com certeza. É muito importante, né? Essa junção. E ela vem junto da equipe. Sim, 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 sim. Eu até falei em um tempo desse, que toda profissão a gente valoriza, né? Não é só porque eu não sou nutricionista que eu vou. E hoje em dia, eu tive um probleminha, né? Nas articulações, a Carol sabe. E eu disse assim, olha, cada vez mais eu estou admirando fisioterapia. Como ajuda? Com certeza. Ajuda até no sono da gente. Por isso que é uma junção, é a enfermagem, a nutrição e a fisioterapia, né? Eu faço acompanhamento na fisioterapia, né? Para me ajudar. E olha, assim, eu melhorei muito, muito. Como é importante a gente saber trabalhar a nossa musculatura, nossas articulações. Saber como a gente deve respirar. Então, tudo isso... Alimentação. Isso, tudo junto. Tudo é um conjunto, né? Tudo é um conjunto. Então, é isso aí. A gente está começando, iniciando, dando continuação nesse projeto. Que colocando aqui, que é desde 2019, com a professora, coordenadora, que era antes a Jalva, né? Que foi a professora desse grande início aqui. Ela trouxe esse projeto de 2019 para cá. E nós estamos continuando, dando continuação. E espero que seja um sucesso na luz. Já está sendo o que a gente colocou. Já conversamos com algumas pessoas. Elas já estão aguardando as nossas publicações. De quando vai começar. Lene, quando é que vai começar? Eu quero nutrição. A gente não pode nem estar falando antes, porque... É, já começa os telefones. Mas nós vamos colocar tudo certinho, a data. Agora eu quero fazer uma perguntinha aí, em termos para a Carol, né, Carol? As consultas que serão realizadas em enfermagem, de primeiro momento. Caso a paciente chegue comigo e, no momento, ela veio fazer uma triagem. Mas, no momento, devido à pandemia, não está precisando. Vocês vão dar aquele suporte todos os dias de segunda a sexta, lá. Onde eu posso estar encaminhando essa paciente para estar ferindo a pressão, verificando, glicemia. Ou vai ter dias alternados para esse trabalho. Ok. Em relação, a gente vai estar tendo esses dias da semana com cada especialidade rodando na instituição. De segunda a sexta-feira. Se, por exemplo, dia de segunda pela manhã, um exemplo, né, é o atendimento à saúde da mulher. Mas chegou um adulto idoso com uma verificação de pressão. A gente pode estar realizando essa triagem de sinais de idade. Mas, posteriormente, para uma consulta, para a área correta de assistência, vai ser agendamento. Então, não que de segunda a sexta vai ser para todas as áreas. Porque cada professor, ele vai ter seu horário e dia para a sua área física que vai estar prestando aquela assistência. Saúde da mulher, saúde da criança, adulto e idoso. Se você chegar com uma necessidade, uma verificação de PA, de uma encaminhação, de uma orientação, qualquer dia da semana a gente vai estar proporcionando isso. Mas a consulta específica, ela vai ser agendada para o dia, que vai ter aquele atendimento específico. Sim, sim. Aí, em termos da parte com crianças, específica de crianças, também vai ter um agendamento. Sim. Porque nós vamos ter, todas as, a gente está trabalhando dentro do protocolo, respeitando todo o distanciamento social aqui no enjono. E nós sabemos que a criança agora, ela está sendo, então nós vamos estipular o quantitativo de crianças. Correto. Para não ultrapassar esse distanciamento. Sim. Como vai funcionar por agendamento, essas consultas, né? Vai ser disponibilizado os números para agendamento de cada área, tanto para a saúde da mulher, criança, adulto e idoso. E você, usuário, vai entrar em contato com esse número. Com esse número, por semana, vai ser agendado no máximo de 4 a 5 consultas para você vir no seu horário, exatamente para a gente estar evitando aglomeração, não expor ao contato com outros usuários. Então, vocês, se for agendado às 9 da manhã, às 9 da manhã estaremos aguardando para o seu horário de consulta. Se você for agendado às 10 horas da manhã, às 10 horas você vai estar, vai chegar na unidade para ser atendido. Então, a gente vai ter esse número, infelizmente, reduzido de consulta por dia, exatamente para a gente não expor o paciente, não expor quem está prestando o serviço também, né? E para a gente ter todo esse controle e estar respeitando as medidas sanitárias, né? Que a gente está vendo, que são os nossos protocolos assistenciais, que é do governo e município, para a gente estar tudo dentro do padrão e de acordo, não de respeitando e sim respeitando, e dando o que também, favorecendo, né? Essa informação do nosso novo normal, né? Que, como vocês viram, todas nós de máscara, respeitando o distanciamento. Então, nós hoje temos que conviver com esse novo, né? Esse nosso novo normal, que é o uso, a atenção redobrada para a higienização das mãos, o uso do álcool em gel, né? Nós temos, olha, até o Juma já se adaptou o novo, o novo pedido de protocolo para a abertura da instituição para o usuário, é ter uma pia com torneira para a lavagem das mãos, ao chegar à unidade, né? A gente vai ter também a medição de temperatura, lá na porta, antes do usuário entrar. Se o usuário tiver com uma temperatura que não está dentro do padrão da normalidade, ele vai ser orientado a se dirigir a uma unidade básica, que é de referência para assistência ao Covid, né? Já para ter todo esse atendimento. Então, assim, a gente precisa, né? Que a população, estamos aqui para conscientizar também a população para esse novo normal nosso, para que o nosso serviço flua com segurança, com qualidade, como sempre ocorreu dentro da unidade, né? Respeitando o isolamento, que a população, em modo geral, a comunidade fique ciente que nós temos os postos de Covid, referência de Covid, e nós estamos fazendo esse controle todinho aqui, porque 37 graus, que ultrapassa, não poderemos estar aceitando esse paciente, para ter que se dirigir a unidade básica de saúde, porque, deixar bem claro, é a preocupação com a saúde, na nossa saúde, e a saúde do próximo. Agora, em Carol, em ONU, o ano passado, nós tivemos esse trabalho, uma divulgação de carro e som. A gente quer saber, assim, vai continuar essa programação de divulgação, pela redondeza aqui da instituição, para a gente estar formalizando por enquanto? É, carro e som, a gente não tem ainda essa previsão, né? A união orçamentária para carro e som. Então, no momento, realmente, a gente vai tentar com a nossa divulgação aqui, porque nós já temos também a nossa rádio, também o WebStrom, que é perfeitamente, que é de abrangente, né? acesso à nossa população, ao nosso usuário, e também as redes sociais, as mídias da Estácio, as mídias do Ijoma, fora os alunos também, que vão estar multiplicando essas informações, que a gente vai estar realizando um post de divulgação, corretamente, com quais serviços ofertados, quais os dias de semana, quais os horários, e qual o telefone para contato para esse agendamento, correto? Então, a gente vai estar trabalhando dessa forma nas divulgações. A gente já tem essa parceria, com o município, com essa oferta, a gente já entra em contato sempre com a coordenadora de saúde da mulher, no município, e a gente tem esse feedback para estar conseguindo adquirir até alguns, por exemplo, nós temos uma parceria muito grande com o nosso diretor, do Lélio Silva, que é o Emanuel. O Emanuel é uma pessoa fantástica, que ele também, quando consegue conceder alguns materiais de preservativo, masculino, feminino, ele consegue receber também para a gente, para a gente estar fazendo essa distribuição em ação. Nós temos a distribuição, nós temos aí um posto de colega, mesmo no Rio de Janeiro, só para formalizar mais, essa é a nossa parceria junto com a Estácio Seama, agradecendo já aqui, as meninas querem colocar mais algumas informações para estar com o Lã, já está com o Gia de Mã. falar também que sempre quando os alunos vêm para estágios de saúde coletiva, que é o caso, uma vez por semana a gente sempre faz algum tipo de palestras, para informar. Mas aí, como a gente sabe que a gente tem uma questão de segurança, a gente vai tentar fazer o que? Panfletos, para começar a entregar, para informar, para ajudar em relação a passar as informações. E, novamente, agradecer, agradecer imensamente a vocês por estar abrindo as portas para a gente e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. já deu certo. Vocês sejam bem-vindas à instituição, novamente. A instituição sempre vai estar de portas abertas. Para nós, também, é de grande suma importância esse retorno de vocês, a instituição, porque nós, pós-pandemia, nós estamos em pandemia, estamos em pandemia, né? Mas aí, a instituição, aos poucos, voltando a esse serviço gradativamente, mas nós já estamos tendo um grande retorno, um grande, assim, avanço, porque é muita gente ligando as consultas, alguns médicos ainda não retornaram, mas, aos poucos, eu estou ligando e a gente está conseguindo encaixar o médico e as ligações não param, mas é isso aí. O serviço continua, né? Essa retomada agora com a Estácio. E é isso aí. Eu agradeço a presença de vocês nessa live. Espero que todos tenham gostado da nossa live. E eu já, agora, final de semana, meninas, é dia dos pais, eu já quero deixar aqui meu abraço e meus parabéns a todos os pais do Amapá e do Brasil. Um bom dia a todos.